Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E na chapada de encaixar Se quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada E o paredão vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vai A chapada de encaixar Se quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada J.S. Paredão, a qualidade dos paredões Olha o paredão, pega ação, pega ação, vai J.S. Paredão, a qualidade dos paredões J.S. Paredão, a qualidade dos paredões Ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Toma, vai E tá javada de cajazo E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu vou ficar pertinho Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada, essa safada E olha pra mim, assim se começa a ver Chama, deixa eu descer Sei que eu faço não sozinho Toma ali, na viala, no escudo Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Solta o motivo, Alagoas! Super drive nos paredões, papai! Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu amor Amiga, é sucesso! Confia, mostrado! Sou do paredão! Desço, desço, papai, uai Para o rodinho, a paredinha do racha! Chorou, papai! Paredão, show!